Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o traje vestimenta completa preta Eu não sei porque dizem completa preta, porque o traje não é preto né, nem sequer Mas de boa, vamos lá Então assim galera, vocês vão ter que vir aqui nessa localização em Zion Quando vocês chegarem aqui na loja da Lily Vocês vão vir nessa localização aqui Só dar uma rodada pra vocês saberem onde é que eu tô E se a loja estiver bloqueada pra vocês, ainda não estiver aberta Galera, é porque vocês tem que fazer uma sidequest Se vocês quiserem, peçam que eu coloque o link aí pra vocês na descrição dessa sidequest Então depois disso é só falar com esse carinha Vocês desbloqueiam a loja até o nível 3 E agora vocês podem comprar aqui esse traje, beleza? Depois é só equipar e tá de boa, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo, valeu! Tchau! 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 Tchau!